A CIDADE NO BRASIL E para fazer o Administration B auditor para fazer o – my Photops Sim aí e eu não lembro mais se for é pating o – ridicatório mexeto Você vive Tu que Zé Tipo Space X Se preocupações Eu acho que foi Die You amongst regs Resumei Blood You υ Sur 清楚 Dol E Death Tra D Ben